Independente da situação, se for uma música muito difícil ou muito fácil, você consegue perceber a diferença entre dois músicos tocando. Até aí não é muita novidade, não tem nada de novo no que eu tô falando. Mas agora, vamos imaginar a mesma situação pra dois músicos diferentes. Um é iniciante e o outro já tem mais experiência. O mesmo instrumento, o mesmo local, a mesma música, o mesmo tudo. E eu também não preciso te dizer que o resultado vai ser, sim, diferente de um músico pro outro. Mas é aí então, e afinal de contas, o que o primeiro músico tá fazendo de errado, já que é uma música simples, é o mesmo instrumento, é o mesmo tudo, e ele consegue tocar. Por que que um sai bom e o outro não sai tão bom assim? Fala aí, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Milo Andrão. E esse pequeno detalhe que eu tô falando é a dinâmica, é a expressão, é o que você tem a dizer, é a história que você quer contar ali pra pessoa que tá ouvindo a sua música. E não adianta você ter o instrumento mais caro do mundo, fazer a harmonia mais difícil do mundo, e todas as outras coisas que você pode pensar que são coisas difíceis, coisas técnicas, se no fundo você não tem nada a dizer, você não quer passar uma mensagem com aquilo que você tá fazendo, e aí no fundo acaba se tornando uma coisa meio chata. E você pode comparar isso daqui pra deixar um pouco mais visual, um texto mesmo, um português. Não adianta você ter um assunto, você ter o vocabulário, mas não tem nada a dizer. Você vai ler ali e vai saber que aquilo não tá muito bom. Então o contexto musical é a mesma coisa. E pra levar isso aqui pra nossa realidade, eu vou mostrar esse primeiro exemplo, onde eu vou tocar uma melodia e vou tocá-la super simples, sem nenhuma expressão, de um jeito mais duro que eu conseguir, e depois na sequência eu vou te mostrar a mesma melodia com expressão. O que seria essa expressão? Eu tô colocando ali força, né, mais fraco, mais forte, tô usando o pedal de sustain que me ajuda muito nisso, tô também colocando as ligaduras, tô dizendo algo com aquele trecho que eu tô tocando. Se liga só. Tchau. Claro, pessoal, que isso aqui que eu mostrei tem outras coisas envolvidas aí. Tem técnica, tem o controle da mão, de fato, você conseguir fazer a mão direita mais alta, que é a mão esquerda. Tem também a parte da expressão, do controle do pedal. Preciso te dizer também que se você está usando no teclado, a tecla com sensibilidade, que se você toca fraco, sai fraco, toca forte, sai forte, vai mudar também, você consegue fazer isso se o seu teclado tiver essa opção, caso você não esteja fazendo no piano. Mas independente disso, o meu motivo principal aqui é que você não deixe a expressão de lado, você inclua a expressão aí no seu estudo. Não adianta nada você ser um atleta musical que consegue fazer não sei quantas mil notas por segundo, mas se você não tem nada pra dizer, se fica uma coisa muito morna ali. O segredo de tudo é o equilíbrio, é você conseguir equilibrar a sua técnica, com uma velocidade, se for o caso, com uma harmonia mais elaborada, mas ainda assim conseguir dizer alguma coisa, conseguir ser expressivo. E pra você começar a colocar esse assunto aí no seu estudo diário, tem um exercício muito simples, mas que vai te dar um grande resultado pra você começar aí no controle da expressão. A gente vai fazer o seguinte, dó, ré, mi, fá, sol, com as duas mãos. E aí o segredo é você deixar a mão direita mais alta, que é a esquerda, e inverter. Então eu vou fazer com a mão direita bem mais alta, como se estivesse cantando a melodia e a mão esquerda fosse o acompanhamento. Então ficaria, ó, as duas no mesmo volume primeiro. E agora eu vou deixar a mão direita bem mais alta. Vou deixar a esquerda. Vou deixar a esquerda. Direita. Esquerda. O controle disso vai fazer toda a diferença pra você. É um exercício muito simples, mas só de você conseguir manter a mesma mão ali, quase ela não aparece o volume, você não consegue ouvir o que eu tô fazendo, mas mesmo assim ela existe, e você consegue aumentar, se for o caso, colocar uma coisa meio progressiva e por aí por diante, progressiva no sentido de volume. Então isso é muito, muito importante pra você ter essa diferenciação e de fato conseguir dar o próximo passo e impedir que esse conceito tão necessário atrapalhe aí no seu resultado final. E já aproveita, pega esse conceito, aplica na música que você tá tocando. Se for um repertório clássico, por exemplo, já vem indicado pra você as forças, as intenções da partitura. Se você estiver tocando com uma banda, vai acompanhando ali as dinâmicas da banda, as partes da música, refrão, verso e coisas do tipo, ou até mesmo um cantor. Vai caminhando junto com a voz que vai fazer toda a diferença no seu resultado final. E se por acaso essa aula que te inspirou, você quer saber um pouco mais sobre piano e teclado, dá uma olhadinha no meu curso online, ele é completo, milongreu.com.br. Nesse site aí tem também um teste de nível musical, que de repente você já toca ou não sabe muito bem que nível musical você tá, também o perdido, o teste é de graça. Deixa seu like, extremamente importante pra mim, pouquíssima coisa pra você, mas me ajuda muito. E mais importante ainda, se inscreva aqui no canal. Sempre quando lançar um vídeo novo, você sendo inscrito, o próprio YouTube te manda uma notificação e você fica por dentro aí das novidades. Ah, e até o final desse ano aqui de 2020, se eu chegar com a margem de 400 mil inscritos, eu vou dar pra vocês 800 presentes e também vou sortear alguns equipamentos aqui no canal. Então, me ajuda pra todo mundo sair ganhando. Valeu e até a próxima.